Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como verificar o prazo de garantia do seu iPhone. Esse é um processo bem simples, mas caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo você vai acessar os ajustes do seu aparelho. Em ajustes vá até a opção geral. Em geral vá até a guia sobre. Aqui nessa página vá até a opção garantia limitada. Aqui nessa página você vai poder ver o prazo de garantia do seu aparelho. No meu caso a garantia do meu iPhone vai até o dia 11 de maio de 2023. Nessa página você também pode solicitar suporte da Apple caso esteja enfrentando algum problema com o seu iPhone. E é dessa forma que você vai verificar o prazo de garantia e solicitar suporte para o seu iPhone. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.